Fala pessoal, eu errei, mas eu tô aqui pra consertar. Do que que eu tô falando? Olha aqui na minha tela, aqui eu tô falando desse vídeo aqui que eu publiquei no dia 23 de dezembro, tá? Antes do Natal, esse visual bacana aqui. Deixa eu abrir ele aqui, que tem um comentário que me pegou. Tá? Vamos procurar aqui. Deixa eu ordenar por mais recentes. O comentário aqui do Rodney, tá? Aqui na primeira parte ele elogiou, tá? Pô, agradeço Rodney, valeu mesmo. Aí ele contou sobre duas dificuldades que ele teve pra tentar sozinho, pra resolver. Falou que não são críticas, mas eu aceito críticas também. Mas vamos lá. A primeira, o que que ele questionou aqui, ó? Ao selecionar dois períodos no slicer compare, se eu não selecionar corretamente no slicer show, o período médio, a variação não aparece. Por exemplo, comparando julho com março, precisa mostrar, precisa do show novembro 22. Tá? Aí ele comentou que se não tiver um store tele adequado, e ele tem razão. Então, pegou aí algo que eu deixei escapar. Então, olha aqui no parbiar o que que ele tá falando, né? O que que ele falou? Julho e março precisa de novembro. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, julho de 22 e março, tá? Já deu um bug aqui, né? Eu preciso de novembro. É, realmente precisa de novembro. Precisa ter o mês ali do centro, né? Porque foi a lógica que eu utilizei. Eu escolhi o mês do centro pra mostrar. Beleza, Rodney. Vamos tratar esse cara aí. E depois, ele... Número dois, ele pediu, numa nova página, que pudesse ter filiais. Tá? Comparando, por exemplo, fevereiro e junho, filiais A e B. Beleza. Vamos fazer também, então, nesse vídeo. Beleza? Então, bora lá. Esse arquivo, como vocês viram, é exatamente o que eu disponibilizei lá pra todo mundo baixar. Tá? É o arquivo normal. Beleza? Não mudei nada. Absolutamente nada. Então, vamos corrigir isso, né? Por exemplo, se eu tirar julho aqui, ó, de 23, é pra bugar esse carinha aqui, né? E bugou. Tem razão. Né? Se eu mudar esse carinha aqui pra frente, ó, fevereiro, ó, ele precisa ainda de novembro. Tirei novembro, perdeu. Tá? Então, qual foi a lógica que eu encontrei, tá? A gente vai fazer a correção disso em... Deixa eu só recordar aqui no meu obsidian, que eu marquei. Em quatro etapas. Tá? A primeira delas, nós vamos retirar o segmentador show e ajustar alguns eixos e rótulos ali. Tá bom? Então, vamos lá. De cara, eu vou excluir esse segmentador aqui e vai bugar tudo aqui, porque ele é quem selecionava, quem mostra aqui no eixo, tá? E aqui é só quem faz a comparação. Legal? Agora, aqui tá bugando porque não tem espaço, né? É isso, né? É justamente. Não tem espaço. Então, a gente precisa reduzir o espaço desse cara aqui. Tá? Quando tem muitos dados, assim, eu não gosto de mostrar nessa forma, assim, com mês e ano. Então, eu posso carregar lá da minha dimensão calendário, algumas coluninhas bem interessantes. Tá? Então, eu vou voltar aqui pro Power Query. Lembrando que todo esse material eu vou deixar aqui na descrição do material, como eu já deixei a primeira versão. Tá? E se você não viu o primeiro vídeo, vou deixar o card aqui em cima pra você assistir também e na descrição do vídeo pra você entender do que a gente tá falando. Tá? Então, aqui eu vou selecionar outras coluninhas. Tem um monte de coluna aqui. Eu vou trazer esses carinhas aqui. O nome do mês, o nome curto do mês e as iniciais do nome do mês. Pô, essa coluna é bem legal. Vocês vão ver que interessante. Tá? Tá carregando. Fechou. Então, eu vou tirar daqui o mês ano e vou colocar o ano e as iniciais do nome do mês por baixo. Aparentemente ficou bugado, né? Vou classificar pelo meu eixo e em ordem crescente. Bom, voltamos. Mas olha só o eixo como já ficou bonitão, né? Ficou bem legal essa ordenação. Eu vou fazer um vídeo específico de como que eu cheguei nessa ordenação, assim. Como que eu ordenei essa coluna, como que eu criei. Dá pra criar tanto em DAX como em M. A minha já vem pronta na tabela calendário, que também tem um card aqui em cima pra você. Aqui ou aqui. Não sei. É... Vai ficar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos reduzir, então, esses caras aqui. De uma forma um tanto quanto simples, tá? O que eu preciso fazer, na verdade, é criar uma nova medida Sales Amount só pra esse gráfico. E tirar essa medida daqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nova medida. Vou chamar de 001.1, porque é praticamente a mesma coisa, tá? Só que eu vou chamar Sales Amount é igual um IF, tá? Vou colocar aqui pra dizer que é do gráfico mesmo. Então, entre parênteses, chart, tá? Tem uma medidinha aqui, que já tá nesse gráfico, que me diz quais são os meses que eu quero que apareçam. Que é essa linha aqui, ó. Tá vendo? Essa linha é essa medida 2 aqui, ó. Comparison Select Range. Tá? Então, se eu tiver ela na jogada, eu quero que traga Sales Amount. Então, 002. Tá aí. Não preciso dizer se é maior que 0 ou não. Só ela, tá? Se ela está aí, então, traga os Sales Amount. Beleza? Então, eu vou formatar ela como uma moeda dos Estados Unidos, que a gente tá trabalhando com o material todo em inglês aqui. Também quero ver o pessoal de fora. Se você tá assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês querem que nós façamos gravações de vídeo em inglês aqui no canal. A gente também pode estar trazendo aí. Vou morrer de vergonha, mas dá pra fazer. Bora lá. Então, essa medida vai substituir essa aqui. Vem pra cá. E tá aí. Já tá certinho. Se eu incluir mais meses aqui, ó. Tá fazendo a comparação e não tá mais bugando os caras. O que a gente perdeu aqui? Tá? O que a gente perdeu aqui? A gente tem que colocar os... As barras de erros. Aqui, a gente tem que corrigir porque a gente trocou a medida. Tá? Então, vamos lá. Cliquei no gráfico. Aqui na pincel de formatação, barra de erros. A gente vai lá no CESAMOUNT SHART. Habilita. E aqui no limite superior, a gente volta à medida da referência. Tá? Já tá pronto. Vamos só resolver aqui o marcador, né? Voltar como estava. E aqui a gente escolhe, né? Ou o rótulo ou o eixo aqui, né? Eu achei que ficou legal o rótulo aqui. Aí você escolhe o que for melhor pra você. Tá bom? Eu vou tirar o eixo Y fora da jogada aqui. Tá? Valores. Tá aí, galera. Prontinho. Opa! Como estava, né? Eu preciso ter pelo menos dois, né? Olha só. Selecione pelo menos dois meses, né? Ok. Pô, tá bacana. Legal? Agora, pra ficar totalmente coerente, só falta a gente mudar o título, né? Tá vendo que tá pegando de janeiro 21 a dezembro de 23? E não é verdade. Ele tá pegando de janeiro de 22 a outubro de 23, tá? Porque ele tava pegando a referência anterior. Então, a gente vem aqui no título, medida 8. E só vou trocar a tabela da referência. Em vez da jane dates, eu quero da jane slicer. Que é o meu segmentador que tá aqui do lado. Tá bom? Agora sim, ó. Entre junho de 22 até outubro de 23. Beleza? E aqui estão os quatro meses que estão sendo comparados. Legal? Até aqui já resolvemos a primeira questão do Rodney. Peço que você deixe seu like aqui se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal e nem esqueça de ativar as notificações. Beleza? Então, bora agora fazer o pedido 2 dele. Que é colocar as filiais. Tá bom? Eu vou duplicar essa página. Dupliquei ela. Vou chamar aqui de filiais. E na minha base original. Vamos olhar aqui os dados. Eu não tenho filial na jogada. Só que eu já preparei uma base pra isso. Tá bom? Que tá aqui no meu diretório. E também vou deixar na descrição pra vocês. Vou pegar o endereço dela aqui. Então, copiar como caminho. Como eu já deixei um parâmetro pronto aqui pra isso. Editar parâmetros. Só vou colar aqui. Tirar as aspas. Dar um ok. E aplicar as alterações. Vixe. A coluna Cresamote não foi encontrada. Vamos entender o que aconteceu aqui. Provavelmente tem alguma coisa diferente. Então, Fast Tables. Source. Ah! Eu mudei lá. Coloquei as filiais, mas não tratei. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Então, selecionando Date. Venho aqui em Transformar. Transformar outras colunas em linhas. Tá? E aí, já criou essas colunas. Aqui eu já vou colocar. Vou chamar de Branch. Que é a filial. E aqui, eu vou chamar de Sales Amount. Ok? Aqui. É Date. É formato de data. E aqui, número decimal fixo. Tá? Só incluir uma coluna de filial aí. Beleza? Então, vou fechar e aplicar. Carregou. Vamos conferir se os relacionamentos não foram alterados. Não foram alterados. Perfeito. E agora, eu tenho uma coluna de filial aqui. Que eu posso usar para segmentar. Tá? Então, eu vou pedir licença a esse segmentador aqui. Tá? Eu vou colocar um segmentador de filial aqui. Vou até copiar e colar. E vou trocar aqui. Poderia ter uma dimensão filial. Mas só para exemplo, eu posso usar da própria coluna fato. Para esse exemplo, não vai ter problema nenhum. Tá bom? E aqui, qual que foi a minha ideia? Se eu vou comparar A e B, uma filial com outra. Então, eu posso usar o recurso de múltiplos pequenos. Que ele vai quebrar esse meu gráfico em dois. Tá? Como eu fiz tudo respeitando o dimensionamento estrela. E todas as minhas métricas respeitam isso. Então, qualquer outra dimensão pode ser comparada. Um exemplo é a filial. Tá? Então, eu quero comparar, por exemplo, a filial B com a filial D. Aqui, na verdade, só segmentou. Só segmentou as duas. Mas eu quero comparar. Então, clicando no gráfico, aqui na guia dados, eu venho e puxo a minha filial para múltiplos pequenos. Tá? E aí, ele já selecionou. E aqui, falta pouco para a gente já chegar no resultado que a gente quer. Tá? Eu vou colocar só duas filiais. Então, múltiplos pequenos. Uma linha. Duas colunas. Perfeito. Tá? Tá bagunçado aqui. As linhas. A gente já vai arrumar isso. Primeira coisa que eu queria fazer era consertar esse ano e mês aqui. Porque quando coloca múltiplos pequenos, ele dá uma bagunçada. Não ficou legal isso aqui. Então, isso aqui eu vou voltar para o original. Tá? Vou colocar o mês ano. Mês ano ali. Vou classificar pelo mês ano. Ok? E aí, tá bugado esse cara aqui, né? Por que que tá bugado isso aqui? Por causa desse eixo secundário que veio aqui. Vamos desabilitar esse cara aqui em eixo Y secundário. Desabilitei valores. Tá? Só confirmando se tá ok. Deixa eu habilitar o eixo Y. Compartilhado. Seis milhões. Tá perfeito. Tá pronto. E aí, eu posso selecionar... Ó. Uma filial contra a outra. E aí, dá para comparar. E se eu mudar os meses aqui... Pô, tá legal. Ele incluiu na jogada os dados aí. Certinho? Pô, ficou bacana isso aqui, né? Então, galera, o que eu tinha para mostrar isso aqui... É... Hoje era isso. Rodney, eu espero que eu tenha resolvido aí... Tuas dificuldades, teus problemas. Deixa aqui nos comentários o seu feedback. E também, a todos aí... Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Ou sugestões. Porque, como o comentário do Rodney virou um vídeo, o seu também pode virar. Beleza? Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações também... Para não perder as notificações dos meus próximos novos vídeos. Porque toda semana aqui eu trago assunto novo sobre Power BI e Business Intelligence. E, para facilitar a tua vida, se você não for inscrito, clica aqui no meu rostinho aqui do lado. E também, o vídeo que nós estamos corrigindo aqui hoje é referente a esse vídeo aqui. Clique aqui e você vai direto para ele. Aproveita e me segue aqui nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Beleza, galera? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.